Fala players! Trazendo hoje Doll of Isles. Já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar no último vídeo aconteceu aquele desastre na história do jogo e a gente chegou nesse novo lugar aqui com o Gugu. Tem o pássaro ali também. Esta águia veio para a ilha enquanto você estava em coma, parece que ela veio da ilha Calangol. Eu estive tentando me comunicar com ela mas ela só fala isso. Então onde nós deveríamos procurar pela Miss Daria? O que? Bom vamos esquipar aqui que a gente já sabe que nós temos que ir em busca dessa pessoa. Essa águia vai me levar para a ilha Calangol, parece. Todos lá são humanos como você. Parece que você vai se dar bem com eles facilmente. Fale com a águia. Vai me leva logo, filho. Vou passar aqui, dê um nome para sua casa. Nome atual, ilha casa. Beleza. Beleza, agora nós temos nossa ilha aí. Monte na águia. Vamos lá. Vamos lá para essa tal de ilha Calangol. Nós devemos encontrá-la. Eu não quero Vaksagia não. Bicho estranho velho. Obrigada. O que é que parece uma arena aquele que eu estava mostrando ali? Que louco Parece um filme negócio. Nossa, o bicho voa altão em cima das nuvens. Acima. O bicho me soltou. Agora que o jogo começa, então... Chegamos na ilha Calangol. Caramba, o que é aquilo ali? Dinossauro. Nova coisa desbloqueada. Social System, deve dar para conversar com outras pessoas. Agora tem o título Seeker. Deixa eu dar uma olhada aqui só para mim confirmar. Eita, o que que eu fiz velho? O que que eu fiz? Vamos volta disso. Ok, tem nossa bolsa também. Esse não é daquele jogo que eu preciso ficar comendo, eu acho. Tem comida, mas é para recuperar a minha vida, não para encher a fome, não. Ainda bem, porque eu não sou muito enxergado nesse tipo de jogo, não. Aqui tem o mapa dessa ilha. Onde eu estou nesse mapa? Não sei. Tá, vamos lá então. Tem um cara assustado aqui. Comerciante assustado. Acho que eu tenho que dar cabo desse dinossauro aqui. Esse jogo é bem bonito, né? Olha só. Incrível. Acabou de surgir uma dúvida aqui. Sobre a voz das personagens. Será que isso dá para deixar em japonês? Eu queria colocar em inglês, velho, né? Eu acho que não dá, não. Infelizmente vai ter que ficar assim mesmo. Talvez até dei, eu não sei como, né? Mas vamos lá. Windy Town. Fale com Belly. Que louco, mano. Eu achei que ia ficar naquela ilhazinha inicial. Mas eu cheguei numa cidade aqui. Parece que é um jogo meio pré-histórico também, né? Parece que a cidade está realmente viva. Onde a gente está indo. Olha outros jogadores. Parece que ele ia armar jacks. Parece que estão lutando. Muita, o bicho me pegou aqui, velho. Nesse game você pode fazer quatro classes, né? Eu fiz a arqueira. Tem que arrancar a pele De algum bicho aqui Carne de Desse bicho aqui Tem um morto, já vamos pegar Ok, Raymich Vamos eliminar alguns aqui Senão não vai rolar O que eu estou fazendo O cara tem 5 num bicho só Tá, chega Vale com o Victor Olha correndo com a faca na mão Que perigo Voltar aqui pro arco Fale com Belle Fale com Nicolai O gráfico ainda pode ficar mais bonito que isso Se você colocar no ultra Eu não quis colocar porque Acho que gravar e jogar ao mesmo tempo Talvez trazer algum lag aqui pra mim O meu tá no high Tá no alto Legal Tinha que derrotar 3 dessas Já derrotamos Mas é legal matar os bichinhos Vamos sair uns bicho bonito Tá, chega Caralho, que louco Que isso, mano Só pra enfrentar esse bicho Ele é um NPC Parece E esse aqui Também é Que leve que eu estou Level 4 Acho que veio o mapa mesmo Mas eu não Esqueci aqui Onde que eu estou nesse mapa Deve ser aquele negócio Tá, aqui Eu estou na Soutern Farmland Atual Arquipélago Ah, essa aqui é a minha ilha Estão outros caras Outras pessoas, ó Tem outras ilhas Algum dá um nome pra ilha Como eu fiz E alguns não dão nome pra ele Olha o cara Leva 76 Aqui perto de mim 76 Mundo Onde que eu estou? Eu estou em Windforge Então, além desse mapa Tem mais mapas Olha Tem a Luba Island Coral Throne Ametia Isley Draco Waste Monte Calangol E Boreas City Parece que é um mapa Até que Generoso, né Considerando que eu não dei nada Nesse aqui ainda Boreas Gate Ali deve ser o portão pra Cidade ali Bem legal Vou explorar bastante Nesse jogo aqui Mas então é isso Players Foi Down Of Isles Mais um vídeo aí Então é isso Valeu Falou Até mais